E olha, a Delegacia do Meio Ambiente apreendeu animais silvestres que viviam em uma casa. O responsável por elas seria um traficante de drogas. Quem tem os detalhes pra gente é ele, Igor Damascendo. Boa tarde, Igor. Oi, Móbile. Boa tarde pra você e também pra todos que nos acompanham. A Delegacia do Meio Ambiente apreendeu 15 cobras da espécie Corn Snake, de origem americana, e um jabuti. No local também havia uma chocadeira de ovos de cobra, um terrário e também pés de maconha. Esse caso foi em Taguatinga Norte e os policiais chegaram ao local por meio de denúncia anônima. Segundo as investigações, o local era utilizado para criação e venda ilegal de animais exóticos. A polícia também apurou que o dono do imóvel estava com dois mandados de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas. Ele foi preso em flagrante. Esse homem agora vai ser investigado pela polícia civil porque o delegado, que está à frente do caso, quer saber como ele conseguiu essas cobras e também o jabuti. Móbile, volto contigo no estúdio. Claro, a gente também quer saber e vai acompanhar essa história, viu, Igor? Muito obrigado pelas informações. Boa tarde e bom trabalho pra você.